SEÇÃO 3ª. Das Garantias e das Prerrogativas Artigo 43. São garantias dos membros da Defensoria Pública da União. Inciso I. A independência funcional no desempenho de suas atribuições. Inciso II. A inamovibilidade. Inciso III. A irredutibilidade de vencimentos. Inciso IV. A estabilidade. Artigo 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União. Inciso I. Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Inciso II. Não ser preso, se não por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Público-Geral. Inciso III. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito à privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Inciso IV. Usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública. Inciso V. Vetado. Inciso VI. Ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações legais. Inciso VII. Comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando esses se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento. Inciso VIII. Examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos. Inciso IX. Manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota. Inciso X. Requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Inciso XI. Representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de um mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. Inciso XII. Deixar de patrocinar a ação, quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao defensor público-geral, com as razões de seu proceder. Inciso XIII. Ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções essenciais à justiça. Inciso XIV. Ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e local previamente ajustados com autoridade competente. Inciso XV. Vetado. Inciso XVI. Vetado. Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática de infração penal por membro da Defensoria Pública da União, autoridade policial, civil ou militar, comunicará, imediatamente, o fato ao defensor público-geral, que designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. Legenda Adriana Zanotto